Eu vou comprar um Starlink, Docemiro. Eu preciso de um Starlink. Susto do caralho! Susto do caralho! Pegamos o Cachaça! Aqui dentro tem mais ninguém. Vamos fazer a grana do Lobos, então. Cadê minha voz? Não tá saindo voz por quê, mano? Navio! Alô! Tô te ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Valeu, valeu. Ó lá, no navio tem três, cara. Agora fazer o nosso, fazer o nosso. Chegando, chegando. Marca o homem, tá vindo da onde ele. Ele não subiu, não. Buraco, buraco, buraco. Tem como passar por aqui, ó. Bora comer ele. Eu perdi minha vida toda. Pega ele, pega ele! Boa! Não deitei, não. É dois, ó. Ah, por isso. Já são os três aí, ó. Recua, recua. Tão de loadas, porra. Por isso. Eu vou comprar, mano, um Starlink. Pra mim, vale a pena, entendeu? Ah, entendo na cidade que eu tô lá, a internet que eu... Voltaram? Na outra cidade que eu tô lá, a internet é muito ruim, mano. Voltando, voltando. Tem que colocar. É fácil. Talvez vai para dentro do outro. Outro. Tão de novo. Subiu um aí em cima aqui. em cima da gente que tem aqui dentro do prédio o andar de baixo e aqui ó e entrega de armamento aliado a camisa e aí 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 Vou pegar um Bunch aqui Marca, marca Futei-me, futei-me, futei-me aí, cuidado Ataque de mosteiro aliado a caminho Let's go, miau Ataque de mosteiro aliado a caminho 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 O caos Quase acabando Mas valeu a pena Esse cara está dentro do buraco ali mano Cara aí dentro aí, no Head Glitch aí, velho, cuidado. Subiu, subiu. Mano, o meu começa a crachar demais, mas eu tô trocando. Bora, bora, Snoopy. Oi, cadê? Cadê? Ah, tá desvido? Que porra é? O cara não viu, mano. Foi mal, era uma bola de fio. Seu esquadrão entrou na zona segura. Cuidado, cuidado. Boa de cara, boa de cara. A liquidação acabou. Chegou aqui, 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 comigo. Comigo! Comigo aí, sovaca aí na frente aí, sovaca aí dentro. E aí Peguei um aqui. A cor é que você, deixa eu sair embaixo e em cima. Caixas de suprimentos não assecidas. É melhor se equipar. Tamo separado, vamo juntar, véi. Nossa senhora. Na caixa d'água, hein? Caixa d'água. Ah, na caixa d'água. Peguei nem meu lodas ainda, véi. Tô com lodo dos caras aqui. Vamo pra um homem. Vamo ficar juntos, véi. Endgame aqui. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Essa munição é saborosa. No cima tem... Tô estímil, né? Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. tem uma loja que pede, meu deus, mano, que tem uma coisa aqui a fight é aqui top, subiu top fechou a loja essa porra? não, né? não, tem uma loja aqui na frente onde era a quadra fechei dois sem colher tem que mexer agora é só terminar o serviço se mantém, cuidado, cuidado deitei um ai tomei só que esse cara é você mano, nem atirei ah pegue o smoke, pegue o smoke inimigo chegando na A.O. para que é a pedão que meu feed é fordado caiu, caiu, caiu gente não, que caraca, caiu mano sobe, sobe comigo, sobe comigo sobe comigo não, que caraca é hack, é hack é uma coba e e aí 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 e aí